Olha, é claro, quando você vem num lugar como o Salão do Automóvel, você tem que necessariamente, além de falar dos objetos de desejo dessas máquinas maravilhosas que a gente está mostrando aqui, você tem que falar de dois componentes vitais, fundamentais, rodas e pneus. E eu vou lembrar agora uma frase que um amigo meu falava, mulher, roda e pneu, ninguém entende mais do que eu, o meu saudoso Roberto da Colonial. O que estão com seus sucessores aqui, o Tiago e o Diego? Muita saudade do nosso príncipe, mas muito legal que vocês estão tocando coisa pra frente, né Tiago? A saudade sempre vai existir, isso é fundamental, mas graças a Deus ele deixa a gente num bom caminho aí pra seguir. Agora, eu estava vendo aqui, você tem uma multiplicidade de rodas maravilhosas, não é Tiago? Tem, tem, a gente está trabalhando com as melhores marcas do Brasil. Eu estava vendo aqui, inclusive, que você tem uma representação exclusiva de uma roda italiana, a OZ. Isso, pegamos agora a distribuição exclusiva no Brasil, a OZ que é uma marca italiana, né? Então hoje estamos com exclusividade no Brasil. E quando se fala de rodas, eu vi até rodas marcas famosíssimas. Hoje nós temos toda a marca de réplica, a gente fala, BMW, Audi, Mercedes, esportiva, a gente tem do aro 13 até o aro 30, pronto, entrega na loja. E pneus, claro, é uma loja multimarcas, né? Multimarcas, todas as melhores marcas também, multimarcas, a gente trabalha. Todos os tipos de pneus? Todos os tipos de pneus, alta performance, desde pequeno, aro pequeno até aro 28, 32, 34. Essa é uma família que, graças a Deus, continuou seguindo a saga do patriarca, o Roberto, que já não está entre nós, mas que deixou aqui uma herança maravilhosa do Tiago, do Diego, de toda essa família aqui, família colonial. Então você pode falar o que o seu pai falou. Então, roda a mulher e pneu, ninguém tem mais do que a gente agora, né? Tá aí, a gente continua, os telefones e o site da colonial estão aí. Obrigado para vocês e o sucesso. Obrigado. Vamos lá, continuamos. Pois é, máquinas fantásticas, né? Agora é muito legal que você tem uma atmosfera muito interessante dentro do carro. Para tanto, a gente vai falar de uma empresa que está no mercado há 20 anos, genuinamente brasileira, e que produz amplificadores e alto-falantes de uma extrema qualidade. Eu não vou ficar falando o que o Robert, que é consultor técnico, vai nos contar. Robert, o que representa hoje a Falcon nesse universo, hein? A Falcon é uma empresa percussora, né? É uma empresa que já está há 20 anos no mercado de amplificadores e alto-falantes automotivos. Nós somos referência de mercado, tá? E nossos produtos, eles têm características de robustez, muita qualidade de áudio, tá? E uma excelente durabilidade. Fora o custo-benefício da linha, que é muito boa. É, nós falamos de amplificadores e você tem aqui uma linha, um portfólio de muitos lançamentos aqui no salão, né? Porque o Salão Internacional Automóvel é o mais importante evento da indústria automotiva. E você trouxe aqui uma série de lançamentos. Sim, trouxemos sim. Trouxemos algumas novidades. Estamos apresentando o nosso Starro Show também, demonstrando que nossos equipamentos, eles têm um potencial surpreendente a nível tanto de potência quanto de qualidade de som. Aqui, o foco esse ano está sendo demonstrarmos a nossa linha de amplificadores classe D, que são amplificadores de altíssima eficiência, baixo consumo de energia, excelente qualidade de som e que gera um pouco de calor. Uma característica importante de amplificador automotivo. E o que eu acho que é muito importante, quer dizer, os altos falantes que são muito importantes também, que dão toda essa atmosfera, isso também faz parte integrante dos produtos. Sim, não tenha dúvida. Nossos altos falantes também são referências de mercado. Altos falantes muito potentes, com design inovador e um excelente custo-benefício, que é marca registrada da Falcon. Os telefones, o site e as mídias sociais estão aqui, é só você acessar e conhecer de perto produtos de excelência, né? 20 anos de robustez, de vanguarda, de liderança. Falcon, muito obrigado, viu o sucesso? Obrigado. Continuamos no Salão do Automóvel, né? Até já. Olha, nós já falamos desse tema, mas a gente volta. Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo parte integrada no Salão Internacional do Automóvel. Feiras e Negócios, o Almedia Feiras e Negócios. É um novo conceito de comunicação que a gente tem muito prazer de estar com essa parceria com o Gebara. O que foi que nós fizemos aqui, Gebara? Explica pra ele. Aqui, Cacá, é uma projeção mapeada. A gente está fazendo uma projeção só na superfície do carro, mostrando as vantagens do combustível da Petrobras dentro do motor do carro. Quer dizer, ele mostra com detalhes todos os conceitos do combustível dentro do carro, é isso? Isso. Você pode ver que tem uma riqueza em toda a superfície do carro, mostrando todo o detalhamento do combustível no motor do carro. Olha, convém lembrar o seguinte, né? A Almedia Feiras e Negócios é uma empresa especializada, que é tocada pelo Ricardo, pela Carol e pelo Gebara, que tem o conceito de mostrar as imagens que vocês estão vendo, coisas fantásticas, maravilhosas. E vocês vão falar muito dessa empresa, que vai fazer um sucesso muito grande já, já. Já está fazendo, né? Vai sim, Cacá. Se Deus quiser. Os telefones e os sites estão aqui, é só você acessar para conhecer mais o Almedia Feiras e Negócios. Até já. Nós estamos aqui na nova sede magnífica da Associação Brasileira de Franchising. Tenho muito prazer em estar aqui atendendo ao convite do Ricardo Camargo, nosso diretor executivo da ABF, que acabou de chegar da Rússia e da Convenção de Comandatura. Bom, primeiro eu quero te parabenizar, que magnífica esse lugar aqui. É, não tivemos o privilégio na inauguração, você estava com programação já feita, né? Mas inauguramos dia 5 e esse mês começamos a operar a parte principalmente de treinamento na nova sede, que é a mesma área que nós tínhamos, 600 metros quadrados, dedicada mais exclusivamente a treinamento. Sede própria. Própria e totalmente quitada, Cacá. Eu falei pra ele que tem que pôr uma placa em cima, se eu fui pobre eu não me lembro. É, ficou muito bonito, um projeto magnífico e um auditório com capacidade para 160 lugares. A gente vai poder fazer muitos eventos aqui mesmo na sede agora. Maravilhosa. Agora, Rússia. É uma pena que eu não pude estar lá, eu gostaria muito de ter estado, mas não foi possível. Como é que foi a história na Rússia? Você levou quantas empresas brasileiras para vender franquias para os russos? Na realidade, nós fizemos uma delegação de diretores de algumas empresas, chegamos a ter 12 pessoas lá. Então, foram seis empresas que estiveram representadas, né? E nós fomos para conhecer o mercado. Foi uma missão de prospecção e participação também na feira. Porque a Apex, você sabe que nós fazemos parte já há oito anos do projeto Apex. Agora estamos passando por mais um período de renovação. Espero tê-lo comigo em algumas das missões do ano que vem. Vamos estar. Vai. E nós tivemos uma participação também na feira. Então, nós tivemos estandes dentro da própria feira. E tivemos para conhecer o mercado russo, que é um mercado que está mais ou menos igual ao Brasil em termos de crescimento. O crescimento lá, esse ano, deve virar entre 3% e 3,5%, um pouco acima do nosso. Lógico que a população é um pouco menor, 150 milhões de habitantes. Mas uma população que está com uma renda até superior à renda brasileira, cerca de 16 mil dólares. Nós estamos com 12,5% e 13%, né? Então, um pouquinho acima. Um mercado vigoroso em termos de compra, porque eles estão saindo ainda do comunismo. Tem uma mancha ainda no país, então... Vontade de consumir, não tem? Vontade absoluta e consumir mesmo. Eles têm dificuldades na habitação. Muitos projetos habitacionais, porque há um déficit terrível. Para você ter ideia, na época do comunismo, o cálculo era cada 5... Cada pessoa tinha direito a 5 metros. Então, em um apartamento de 50 metros, conviviam 10 pessoas, dada a falta de recursos. Mas nem no Japão, não é? Nem no Japão, sim. Então, era um nível absoluto. E hoje, muitas construções, o custo muito elevado, principalmente em Moscou, é quase inadmissível você ter negócios, né? Então, custo muito alto, mas eles estão passando por um processo forte de crescimento. A classe média crescendo muito, porque eles estão industrializando o país. Quase todas as montadoras não têm fábrica, mas têm montagem na Rússia, né? Então, você vê todas as marcas de veículos. O Lada passou a ser uma coisa do passado. Você vê pouquíssimos, né? Lada... Raridade, raridade e agora mesmo os modelos novos já bem evoluídos em relação ao que era antigamente. Ficou um símbolo aqui no Brasil, né? Quando você falava de Rússia, era Lada. Lada e vodka, né? Lada... Bom, a vodka continua, né? Maravilhosa. Você tem na Rússia um problema sério de saúde pública, 57 anos é o tempo médio de vida dos homens. Deve muito, né? Muito, é quase igual aos índices africanos. Então, um índice muito baixo, as mulheres 73 anos, uma renda de 16 mil dólares. Então, um país que tem muito potencial para crescimento. O varejo está em 15 anos atrás aqui, o varejo do Brasil. Então, eles são totalmente importadores, porque eles não têm know-how de varejo. Um brasileiro, se chegar lá, deita e faz uma festa. Nós estamos bem acima deles nessa questão, nesse quesito de varejo, serviços. Nós estamos muito acima, muito à frente, uns 15 anos à frente. E é por isso que nos impressionou um pouco a feira, porque a feira está até acima desse mercado. Hoje, o Brasil tem 2.200 marcas, a Rússia tem cerca de 450. Nós temos 95% de marcas brasileiras, eles têm 10% de marcas próprias. Então, a maioria das marcas são importadas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Mas a feira já tinha uma participação de 215 marcas, o que é um alto índice, o mesmo nível que a gente tem na feira nossa do Rio de Janeiro. Você sabe que nós temos a maior feira de franchise no mundo, com 460 marcas, mas 215 para um mercado em desenvolvimento que está começando agora em Gatinhã, principalmente na área de franchise, já é a décima feira. Mas eles... É um passo... Pernomenal, forte. 70% da feira, Cacá, concentrado na área fashion e moda, pouca alimentação ainda, que é o que eles mais necessitam hoje. Importação, produtos de beleza e alta... Sapatos, bolsas e roupas também estão importando ainda bastante. Atenção empresários brasileiros que queiram iniciar um processo de imigração dos seus negócios para um novo mercado, a Rússia é um mercado promissor e, principalmente, se você for através da ABF como franqueado, que é muito legal. Parabéns. Estaremos fazendo um relatório completo dessa viagem com todos esses dados. A Apex tem um escritório hoje em Moscou operando, né? Isso nos ajudou bastante com os dados econômicos, né? E esses dados estarão à disposição dos nossos associados aí de empresas que querem exportar para a Rússia. Estão passando por uma fase de regulamentação agora para tentar facilitar ainda mais o capital externo para chegar até a Rússia para se dedicar a essa área de varejo e tirar esse atraso que eles têm acumulado. Obrigado, muito obrigado, muito sucesso e a gente está sempre à tua disposição, tá? É um prazer estar sempre contigo. Continuamos. Quem sabe você vai levar todo mundo para a Rússia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O programa de hoje fica por aqui. Mas não se preocupe, pois na próxima semana tem mais um Feiras Negócios recheado de novidades. E lógico, né? No site feirasnegócios.com.br Entra lá, você vai assistir a esta e a outras edições do programa, conhecer as principais notícias do setor e conferir a agenda de eventos da semana com as feiras de todo o Brasil. Uma boa semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho